Boa tarde, caros camaradas e caros amigos figueirenses. Deixem-me começar por aqui, dado que estou na Figueira. Ao vir de Coimbra para a Figueira, ouvi na rádio um conjunto de declarações do Dr. Paulo Rangel a atacar o Partido Socialista, a atacar José Sócrates na sua tolerância e nos valores que nós sempre defendemos da liberdade e da democracia. Estando eu hoje aqui, estando eu hoje aqui na Figueira da Foz, na terra da Dra. Cristina Torres, na terra do Dr. Mel Biscaya, na terra do professor José Ribeiro, ou na terra do Dr. Serqueira da Rocha, pessoas com quem convivi e que sempre defenderam os valores da liberdade, da democracia e da tolerância, eu quero dizer ao Paulo Rangel que nós no Partido Socialista não aceitamos nenhuma lição sobre os valores da tolerância, sobre a defesa da liberdade, sobre a defesa da democracia. Porque aqui no Partido Socialista e aqui na Figueira da Foz, esses são os nossos valores. esses são os valores que sempre nos inspiraram, esses são os valores que sempre nos puxaram para lutar por um Portugal melhor. E é como no passado, no presente e no futuro, nós estaremos sempre ao lado daqueles que defendem a liberdade, a tolerância e a democracia. E Dr. Paulo Rangel, perceba bem estas palavras, porque daqui, daqui, o que leva é uma lição de tolerância, porque o que nós, acima de tudo, somos é democratas e não queremos transformar esta campanha em declarações que não valorizam a democracia, em declarações que não valorizam esta campanha. Esta não pode ser uma campanha de fé de ver, esta não pode ser uma campanha de diatribos ou uma campanha que tenha como única finalidade de extrair as pessoas. Sim, porque de ideias, de propostas, não conhecemos. De visão para o país, de estratégia para o país, também não conhecemos. Mas estamos a ficar habituados a que todos os dias venha uma diatriba para distrair as pessoas. Mas os portugueses e, sobretudo, os figarenses sabem que esse não é o caminho. Sabem que esse caminho não é aquele por qual o Partido Socialista pugna. Eu hoje gostava de vos dar três razões. Há mil e uma razões para votarmos no Partido Socialista. Há mil e uma razões para votarmos em José Sócrates. Queria apenas vos dizer três. A primeira é a importância do momento em que vivemos. Nós não podemos juntar duas crises. Nós não podemos juntar à crise mundial uma crise da inação ou mesmo uma crise de instabilidade governativa. Neste momento, Portugal precisa de um rumo claro, de uma visão clara, de uma estratégia clara, de alguém que saiba recrutar aqueles que conseguem executar essa estratégia. E nós, nós aqui na Figueira, nós os portugueses, não temos nenhuma dúvida. Quem pode decisivamente contribuir para sairmos desta crise é José Sócrates, é o Partido Socialista. A segunda razão que eu gostava de dizer é que para combater a crise é necessário que criemos postos de trabalho. E para criarmos postos de trabalho, para criarmos mais emprego, só há uma opção. A opção de reforçarmos o investimento e no momento em que o investimento privado está em queda, a única solução é reforçarmos o investimento público. E por isso, queria recordar-vos um pouco à semelhança do que o João Portugal já fez, os investimentos que temos vindo a concretizar na Figueira da Foz. E deixem-me dizer com uma ponta de orgulho, dado que no Ministério das Obras Públicas sempre tivemos um enorme carinho para com a Figueira da Foz. E por isso, ao fim de seis anos, depois de ter sido lançado o concurso da A17, o que é verdade é que quando chegámos ao Governo, ainda nem sequer os traçados para essa autostrada estavam definidos, ainda nem sequer aprovações ambientais estavam feitas. E o que é verdade é que este Governo, em dois anos, aprovou todos os traçados, fez as aprovações ambientais, construiu e disponibilizou essa infraestrutura e uma nova travessia do Mondego aos figueirenses e a todos aqueles que visitam a Figueira. Mas, se eu falo da A17, podia falar da Ponte dos Arcos, que também construímos neste mandato. Ou ainda, a variante do Galo, há tantos e tantos anos, ambicionada na Figueira da Foz e que o professor Zé Ribeiro sempre defendeu. Se queremos avançar, se queremos prosseguir este rumo, e se queremos continuar a obter bons resultados na recuperação económica, só temos claramente uma opção, o reforçar o investimento público, votar em José Sócrates, votar no Partido Socialista. A terceira razão que vos gostava de transmitir é de que eu sou de uma geração que acredita que os sonhos se podem tornar realidade, de uma geração que luta por aquilo em que acredita, de uma geração que tem como valores a liberdade, a solidariedade e a justiça social, de uma geração ativa, de uma geração que inova, de uma geração que luta, de uma geração que batalha, de uma geração ativa que sabe que sem esporço e sem trabalho é impossível vencer os desafios do futuro. E por isso, estando aqui na Figueira e estando no meio de uma geração e de pessoas como pescadores e peixeiras que simbolizam tudo o que é de atividade, de dinamismo e de ação, eu queria vos dizer que nós, nesta geração, temos ambição, que somos determinados e que colocamos toda a nossa capacidade e inteligência ao serviço do país. Esta geração ativa está sempre insatisfeita e tem sempre vontade de superar mais e mais os desafios. E no Distrito de Coimbra temos muitos bons exemplos desta geração ativa. geração ativa que faz do seu sucesso o sucesso do país, geração que fez nascer a Critical Software, geração que fez nascer a Blue Pharma, geração que fez nascer o Biocant e tantos outros exemplos no Distrito e no nosso país. Esta geração tem uma atitude e reconhece esta atitude em José Sócrates, porque José Sócrates é um homem que não vacila, é um homem que não desiste, é um homem que vai à luta, é um homem que é determinado, é um homem que tem ambição, tem uma visão para Portugal, tem uma estratégia para Portugal e sabe como recrutar os bons portugueses para executar essa missão. É um homem que é solidário, é um homem que é justo, mas sobretudo é um homem que acredita e confia nos portugueses e só com essa atitude, só com essa atitude se pode construir um país mais moderno e com mais futuro. Viva a Figueira da Foz, viva Portugal, viva o Partido Socialista! Viva Portugal, 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 v